Gani Cabral, caso o Bolsonaro ganhe e o substituto do Guedes seja o Mansueto, como que o governo vê essa questão? Nada muda. Nada muda? Eu prefiro o Guedes, mas nada muda. Mas você acha que... O mercado gosta do Mansueto pra caramba também. O trabalho que esse cara fez no tesouro é uma obra de arte. O colchão de liquidez que a gente só tem hoje foi graças a uma ideia dele. O cara é muito bom. Prefiro o Paulo Guedes. Porque já tá aí, já sabe a mãe e já sabe tudo. E Mansueto eu não sei se voltaria não, mano. Eu não sei se voltaria, mas eu gosto muito. Não vejo problema nenhum pra Mansueto, de verdade. Eu acho que não... É, assim, seria Paulo Guedes ou Mansueto excepcional. Assim, seria... O mercado iria gostar. Eu acho o Paulo Guedes, no final das contas, ele é teimoso. Não, ele é teimoso muito primeiro dia. Não, não. E eu acho que ele sai... Se o Bolsonaro perdeu, se for reeleito, enfim... Ele sai vitorioso desse governo. Por quê? Tá rindo por... Tô lendo. Por quê? É o Cleiton Silva que falou. O que ele falou? Não, deixa pra lá. Quero ver esse cara. Bom, mas aí é o seguinte, ele sai... Porque muita gente ficou assim, no ano passado, Ah, o Guedes não entregou, o Guedes não entregou, né, 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 né. Poderia ter feito mais, né, aquela coisa com o Guedes. Eu acho que foram um pouco... Tiveram má vontade com o Guedes, sabe? Porque ele lidou com pandemia, lidou com Rússia e Ucrânia, né? Lidou com desaceleração do crescimento chinês. E, mesmo assim, o Brasil, em 2022, vai crescer mais que a União Europeia e mais que os Estados Unidos, poderá crescer mais que a China. E, com uma inflação menor que os Estados Unidos e China, entregando superávit do setor público, certo? Inflação sob controle, contas públicas esse ano sob controle e passando reformas micro. Eu acho, até mudou isso no mercado, aquele papo, você não ouve mais, Ah, o Guedes, a gente aqui entrevistava o pessoal o ano passado, falava, Ah, o Guedes poderia ter feito mais, Ah, o Guedes virou gastador, desenvolvimentista. Hoje ninguém mais fala, não. E o Guedes ainda provoca, o que ele fala, Morales? Vão errar e vão errar de novo, vão quebrar a cara. E quebraram a cara. Quantas instituições não tinham queda de PIB de 1,5% no início do ano? E antes mesmo dos auxílios, recuperação econômica. Então, eu acho que o Guedes sai aí de pé, independente aí se ele vai ficar ou não. E o Mansueto é igual o Guedes. Eu acho que o mercado recebe muito bem. É um baita cara. Fez um trabalho excepcional no governo Temer, o Mansueto. Foi um dos arquitetos do teto de gastos. Continuou no governo do Bolsonaro, acabou saindo, questões internas e tudo mais. Mas é um economista excepcional, economista-chefe do BTG. Enfim, é isso aí.